Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui Quem fala com vocês é o Vitor Loredo Hoje, rapaziada, a gente vai falar um pouquinho da nossa morba aí, mano Nossa morbinha, nossa mobilete, nossa bike motorizada Nossa motorizada aí, mano Galera, é... Começando o vídeo, mano É... Eu vou falar uma das coisas que eu vou tá querendo fazer nela, pessoal Que eu vou tá querendo não, que eu já vou tá fazendo nela, pessoal Uma das coisas, mano, eu vou... Eu vou lavar esse motor Vou fazer outro escape Eu já mandei fazer outro escape Eu já levei no cara lá que vai fazer, rapaziada A gente vai puxar o escape daqui Passar por baixo E vai puxar a ponteira mais ou menos aqui, ó Tipo moto, mano Vai ficar bonito pra caramba, cara Cê é louco Mas enfim, rapaziada Ele vai fazer primeira curva Daí quinta-feira eu vou lá nele, no rapaz lá E vou tá levando a morba lá Pra gente poder finalizar o escape, né Porque sem a morba não dá pra finalizar o escape Porque o escape é feito exatamente pra ela mesmo, rapaziada E é isso, mano Motorzinho tá bala, rapaziada Motorzinho tá bala Tinha história da corrente, já arrumamos, já, mano Eu tirei esticador, cara Esticador nem tirou E já era, rapaziada, mano Vou lavar essa motorizada, mano Lavar essa relação que tá feia pra caramba Lavar esse motorzinho, rapaziada Lavar tudo dela, mano Porque, cara, sério Tá muito, mas muito, mano Sujo E trocar esse guidão Tocar uns retrovisorzinhos E já era, rapaziada Ficou bonitinha, mano Tá bonitinha, né Só dar uma limpada, mano Mas bora dar um rolezinho, né Só pra vocês verem como tá Ficou bonitinha Ficou bonitinha Ficou bonitinha Ficou bonitinha Ficou bonitinha Tchau, tchau. 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 Tchau.